Olá, sou o Marco Guedes, começando mais um Entrando na Cozinha, hoje com uma receita Restaurante Estrela Michelin Com técnicas de gastronomia molecular, surpresinhas, uma delícia, hein? Vai ser um dashi de tangerina com camarão. Vamos lá? Bom, a primeira coisa que vamos fazer vai ser um molho de tangerina Então eu vou pegar aqui, vamos refogar meia cebola Por dois minutinhos mais ou menos pra ficar bem branquinha Depois eu vou botar dois dentes de alho Uma folhezinha de louro E vamos botar 250 ml de suco de tangerina Você pode fazer o suco você mesmo Ou você pode comprar o suco, esses naturais, já vêm espremidos, a própria fruta Que vende em supermercado Bom, já tá ali o nosso molho de maracujá dando uma reduzida A cebola, o alho, a folha de louro e o suco de tangerina Agora vamos fazer um dashi O dashi você pode fazer misturando água com o dashi já pronto Você pode comprar Ou você pode fazer o dashi, o seu prato dashi Aí você tem que comprar lá Aqueles que comem de kombu shui, que são peixes secos Com aquela alga, que é o seu maromone Pra poder fazer o seu dashi Então, trabalho danado Eu comprei aqui o nosso molho com o dashi já pronto, pozinho Vou botar aqui Numa vasilinha com água, 250 ml de água E aqui 5 gramas, meio saquinho do dashi em um copo Então vamos botar aqui esse dashi E agora, vamos ficar aqui mexendo Pra que ele dilua bem esse pozinho Pessoal, então o nosso dashi está pronto Já reduziu o nosso molho de tangerina Vou pegar agora aqui Vou misturar esse dashi Nesse suco E agora, eu vou deixar ele ferver bem e reduzir Um pouquinho E aí depois, nós vamos fazer então O truque da gastronomia molecular Tirei aqui o nosso molho então Do fogo Vamos agora O ar Esse molho Dar aqui as partes sólidas Olha como fica bonito Que cor bonito Vamos lembrar, gente Que aqui como tem cebola A cebola pega muita água Então a gente, ó Esmaga aqui A cebola A cebola Desse, né? Desse caldinho Todo pra gente A gente não perder absolutamente nada Ok, agora vamos fazer o que? Desse molho aqui Eu vou separar 200 gramas 200 ml Desse molho E vou botar ele pra panela Pra que? Agora vamos fazer o truque Da resina molecular Vamos colocar 2 gramas De agar 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 É um pozinho Feito de algas Ele é um espessante É muito usado na indústria alimentícia Hoje em dia Ele é altamente natural Você encontra em qualquer loja De produtos naturais Aqui no Rio Casa Pedro vende Tem outros lugares Até mais especializados em comida Que também vendem o agar agar E não faz mal nenhum Ninguém tem alergia Ninguém tem nada E vai deixar Nosso gel bem legal Então eu vou botar aqui Nesse pedacinho Que eu vou separar O agar agar Do agar agar Vamos botar pro forro Pra ferver Essa mistura E até ferver A gente tem que ficar mexendo Pra que o agar agar Ele não pode Condensar Ficar duro Em pelotar Ele tem que ficar bem misturado Então tem que mexer bastante Até ele ficar Fervido na panela Então a gente aqui Agar agar Tá? Vou botar aqui O vidrão por cima Pra ele ficar bem misturado Vou botar aqui Vou cair tudo em um lugar só São 2 gramas E agora Vamos mexer bem Pra que ele Se misture bem no líquido E aqui como tem Pouco líquido Vai ferver rápido Então Vamos mexer aqui bastante Pra que ele Não No pelote E tem o nosso Resultado De esperar Pessoal Já Ferveu aqui O meu Sobre tangerino Com o agar agar Então agora Vamos botar aqui Na panela Num prato aqui Uma caminha Tá? Pra gente fazer Pramente Com nossa caminha de gel Então serve bem devagarzinho E depois disso aqui Eu vou fazer o que? Vou colocar Por alguns minutos Na geladeira Só pra adiantar O trabalho dele De formar o gel Tá? E vamos começar então A preparar O nosso Camarão Gente É importante Com gastronomia molecular Você usar balança Tem que ser tudo Pesado Medido Porque senão Vai dar diferença No resultado Tá? Isso é muito importante Pessoal Pra gente Finalizar nosso Camarão Já tá limpo Né? Eu tenho outros vídeos De camarão Na minha playlist Então se vocês quiserem Dá uma olhadinha lá Como limpa o camarão É importante limpar o camarão E eu tô botando aqui Esses espetinhos Pra quê? Eu não quero que o camarão Quando eu vá Na frigideira Que ele enrole Eu quero que ele fique assim Durinho Então por isso eu tô botando Os espetinhos Pra que ele não perca A forma que eu quero Bom A frigideira tá aqui já No ponto certo Fiz meu trufzinho Pra validar Tava bom Então agora Nossos camarões Temperados Sal Pimenta É só colocar Pra fritar Quem sabe Camarão É muito fácil Muito rápido Então Você vai levar aqui Um minutinho De cada lado Um minutinho Um pouquinho Porque ele Troca de cor Rápido Troca de cor Virou Rapidinho Tá E outra coisa Esse prato É melhor você fazer Com o camarão VG Aquele grandão Ou pitú Né Mas infelizmente Hoje na feira Não tinha Não tava disponível Não tava bonito Eu comprei O cinza grande Mas Não é uma coisa É muito mais bonito Com o camarão grandão Ou VG Ou aquele É o pitú Ou tudo mais Pessoal Eu tive que refazer Aqui Essa última tomada Da montagem do prato Porque eu tinha Um problema Com o vídeo Lá É No computador Então Vou fazer aqui A remontagem Do prato Pra vocês verem Então tá aqui Nosso camarão Já tem aqui O dash Pra eu apoiar Agora o camarão Aqui no dash Vou fazer aqui Pequenos cortezinhos Na minha gelatina O suficiente Pra Eu apoiar O meu camarão Aqui No prato E agora Vou pegar O caldo Que está quente E vou colocar Por cima Da minha gelatina Gente Prato da semana Camarão Com dash De tangerina Em duas temperaturas Quente e frio Pra vocês Periciarem Já com uma receita Muito Muito especial Digna De um grande restaurante Pessoal Então é isso Vídeo da semana Espero que tenham gostado Já sabe né Se inscreva aqui no canal Pra curtir a gente Acompanhar a gente Olha Aqui ó No sininho Aqui no sininho Pra você também Receber Notificações De novos vídeos Novas atualizações Do nosso canal E sabe né Curta a gente No nosso facebook O arroba Entrando na cozinha O nosso instagram O arroba Entrando na cozinha E Compre nosso livro Manda uma série Pra gente aqui Internamente Que a gente vai conseguir Todos os passos Pra você poder Comprar o seu livro Entrando na cozinha Tiragem nova Já a partir de semana Que vem Tá Até a próxima